... para cobrar o pontapé de Cato. O pontapé de Cato para a equipa do Benfica, lá vem ele, o Nicolas Gaitá, a camisola da S.O.A.G. vai bater o Cato para o Benfica, de bala para a ata, o Benfica a expular... Campeçamento, o Galo! Lima! Acabou o jejum! Lima para o Galo! Lima para o Galo! Seu goloso! É o golo do Lima! Marcou aqui o que eles têm que gostar de fazer! O golo! O golo, 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 golo! Deixou de ser Lima ao limão! Agora! Lima deixou de estar a ser na altura do golo! Ele estava no ponto! Apirou a marcar! Golo! Golo! Lima! João Jesus lança o truco, ganha a aposta! Lima regressa ao golo! A luz explodir a emoção! No derby da vizinhança! Pão junto a um! Lima regressa aos golos! Para o Nenças! Zero terceiro! Olha lá o Enzo! O Enzo vai tentar fazer um 2-0! Isto vai explodir! Isto vai explodir! Isto vai explodir! Isto vai explodir! Isso vai explodir! O Enzo vai! O Enzo vai! O Enzo vai! E o Enzo vai! O Enzo vai! Golo, Enzo Pérez, fatura da luz, junta-se a Lima, para o derby. Vai, fica bem. Pelo vencedor, Enzo Pérez, marca no verde da sequência do guardo. É um golo com direito a dança, Enzo Pérez a caminhar para a bola, a fazer a paradinha e a atirar-se chegado ao posto direito do Neto Jones. A bola coladinha às redes e Enzo foi ali à linha lateral a fazer uma dança argentina, cálculo eu, para celebrar o 2-0 na luz para a Benfica, frente ao Balonenses. Certo, e agora a Benfica baixa, obviamente uma boa resposta, porquê? Porque a Benfica olhou, não olhou. Caetá, transporta a Niko Caetá, vai para o centro central e para a impulsidade, caminha ali, passa um, passa dois, passa três, é lá Niko, passa quatro, que jogava, que valeu, que valeu, que valeu, que valeu. Escandaloso, vai decorar o Niko Caetá, isto é escandaloso, Niko Caetá. É gol para o Museu, é gol para o Museu, é gol para o Museu, é gol para o Museu do Futebol. E jogada, penicola, as Caetá. Obre de arte, para o gol, lindo, 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 lindo. GOOOOOOOL! Vai ficar! Ganhou! Eu estava louco! Lance mágico! Lance mecânico! Sensacional! Arrasou Nicolás Gaita! Que toado, espetacular Eduardo! Depois do cruzamento, para mais fácil! Para o cabeceamento, para o gol do Sábio! Que gol Eduardo! E a jogada linda do Nico! É de facto uma arrancada soberba de Nico Gaita ali no centro do terreno. Gingou para a esquerda, atirou um. Gingou para a direita, atirou outro. Gingou para a esquerda e mais outro. Foram três ou quatro de seguida. Fletiu ali para o lado esquerdo. E depois, quando se pensava que ia alvejar a baliza de Matt Jones, faz uma pingadinha. Um cruzamento de soberbo. e salve-o no ar de cabeça, a atirar a contar. 3 a 0. Gaita é um pintor do futebol! Não, não. É um pintor do futebol! Um pintor do futebol!